E aí galera do canal, tudo bem com vocês? A galera aí que tá investindo em criptomoedas, bitcoins, assim que tá começando como eu em 2021. Vai senhor! Vai dar certo. Então pessoal, o pessoal perguntou aí como que eu guardo as minhas adas, né pessoal? As minhas adas, onde eu guardo, como que eu faço, como eu compro, eu já fiz o vídeo aí e a galera já sabe como é fácil comprar, né? Ada. E tem vídeo aí no canal mostrando como que eu comprei, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu transfiro as minhas adas da corretora para a minha carteira. É bem facinho, tá pessoal? Olha só, eu vou mostrar pra vocês aqui qual carteira que eu uso. você vai ter que, coloca aí o Google aí, ó, e você vai pesquisar por IOROI, IOROI, tá? IOROI, carteira, ó, até parece aqui, cardano. E aqui, aparece aqui o link, ó. Tem bastante vídeo aqui, e aqui, ó, embaixo, ó, você vai ver este link, eu vou deixar na descrição aqui, tá? Esse link aí pra você tá indo direto, clicando nele, e fazendo seu cadastro na IOROI. Tá aqui, ó, você vai entrar nessa tela aqui, aqui aparece as opções de você instalar. Eu tô usando aqui o Firefox, se você usa o Chrome, qual você usar, você vai baixar a extensão própria pra ele. aqui, então, aqui, ó, chegou aqui, ó, você vai adicionar. Vai adicionar, pronto, aqui, ó, adicionar. Vamos adicionar a nossa carteira aqui, a extensão pra gente ter a nossa carteira. Permitir que a extensão em nove janelas privadas, dá um OK aqui, e já aparece aqui no cantinho, pessoal, ó, já, é só isso, tá? Tanto na, no Chrome, no, 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 no browser que você escolher. Vou clicar aqui nesse ícone, ó. Aqui, ó, IOROI Wallet, você escolhe o idioma aí, ó, tá? Você vê aí, ó, qual que lhe agrada, vou escolher português, vou continuar. Aí aqui, eu concordo com os termos, continuar, tá? Aí aqui, você escolhe simples ou avançada, você escolhe simples. Aqui, pessoal, ó, criar o wallet, tá? Você vai criar a sua wallet, se você já tem ela criada e quer só restaurar, clica aqui. Então, vamos lá, vou clicar aqui, ó. E aqui, você vai escolher se você quer pra guardar Ergo ou pra guardar Cardano, tá bom? Então, no caso aqui, Cardano, vou selecionar e vou criar o wallet. Aqui, eu vou dar o nome pra carteira, vou colocar aqui, é, Adas, 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 porque vai ser muitas. E aqui, eu vou colocar a senha, você coloca uma senha aí, tá? Vou colocar aqui, salvar e vou marcar aqui, ó, continuar. Você vai ter que anotar essas 15 palavras, tá, pessoal? 15, essas 15, 15 palavras. Você vai anotar num papel, anote no papel, porque essas palavras aqui é o que vai salvar a sua carteira, caso você perca o notebook, seu computador game, o que acontecer aí de errado, Robin, o que for. Anote no papel e bote dentro de um cofre, pra ninguém. Porque aqui é o único jeito que você recuperar a sua carteira, as suas Adas. Aí, anotei. Vou aqui, ó. Você tem que anotar no papel. Não tire foto. Não salve no Google, tá? Não salve, porque, ó, eu salvo as coisas no Google, no Drive. E o que que eu percebi? Que o Google começou a mandar propagandas sobre as coisas que eu tô salvando. Então, pra mim, o Google, ele tá entendendo? Então, evita. Salve no papel, guarde no papel, anote. Não tire foto, não deixe no celular, porque pode ser que alguém veja o hackei aí e pegue. Então, nada de computador, anote no papel, beleza? Clica aqui, ó. Sim, eu escrevi. Você vai escrever uma por uma no papel. E aqui, ó, agora você vai puxar elas. Vai selecionar, né, elas. E aí, você vai finalizar a sua carteira. Beleza? É isso. É simples assim. Essa aqui eu criei, pessoal, só pra vocês verem como é fácil, tá? Não é a minha, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou entrar na minha pra vocês verem como que eu faço pra sacar o meu dinheiro da Binance pra ela. E agora eu vou para a minha carteira. Vou clicar aqui, ó. Vou entrar aqui na Ioroi. Na minha Ioroi, já configuradinha com meus dados. A sua vai tá assim quando você finalizar. Pronto, ó. Aqui é a minha carteira já toda configuradinha. Tem a minha carteira de Ergo, né? Lá tem aquelas duas opções. Ergo e Cardano. No caso, como eu quero transferir as minhas Cardano que eu comprei lá na corretora, eu vou clicar aqui em Ada. Tá? E eu vou ensinar vocês como que vocês vão estar delegando, tá? As Adas de vocês pra vocês estarem ganhando mais, tá? Ela vai ficar rendendo, 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 rendendo. Então, pessoal, eu vou clicar aqui, ó, em Receber. Vou copiar aqui, ó, esse endereço da minha carteira. Agora, vou aqui na minha corretora. Vou clicar aqui em Fiat e Spot. Ó, aqui, pessoal, já tem aqui os meus investimentos, tá? Olha só. Descendo um pouco aqui, ó. Vocês já vão ver aqui que eu tenho 497 em Ada e tenho aqui 212 em Litecoin. Então, se você comprou Ada e você quer transferir as Ada, você vai achar aqui nessa lista ou você vai digitar aqui, ó, Ada, né? E aí você desce aqui, ó, já aparece aqui, ó. Aí eu clico aqui em Saque. Então, cheguei aqui nessa tela de Saque. Ó, já tá aqui, ó, minhas Adas. Eu vou aqui e coloco o endereço da minha carteira da Ioroi. Escolho aqui Cardano, ó. Escolho Cardano, tá? Porque essas duas aqui não dão certo. Escolhe Cardano, a rede Cardano. Vou informar aqui a quantidade. Eu vou colocar aqui máximo, né? Que é tudo que eu tenho. E vou clicar em enviar. Aqui, pessoal, essa tela vai pedir duas confirmações. Você vai enviar a confirmação pro seu celular e pro seu e-mail, tá? Vou dar uma pausa no vídeo pra fazer isso aqui. Então, galera, tá aqui o Saque, ó, confirmado, tá? Já foi confirmado aqui. Então, agora é só aguardar lá na minha carteira da Ioroi. Voltando aqui na carteira da Ioroi, vamos ver aqui, ó. Agora é só acompanhar. Ó, eu tenho 508, né? Agora vamos aguardar. Ver aqui a questão do recebimento. Agora, pessoal, outra dica que eu vou dar pra vocês, pra vocês estarem delegando as suas adas, pra tá rendendo, rendendo, rendendo ainda mais, tá? Você pode delegar. Você vai clicar aqui, ó, lista de delegação, tá? Então, pessoal, eu tô delegando a minha para a do Bitcão, do nosso amigo Augusto Bax, e você vai digitar aqui, ó, Bitc, e dá uma pesquisada, que vai aparecer ela aqui, ó, Bitcão, tá? Você clica nela aqui, e você vai clicar aqui em delegar. A minha já tá assim, porque eu já deleguei. Então, ele já tá delegado a ele. E aí fica rendendo. Uma, 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 umas comissãozinha. Olha só aqui, ó, pra vocês verem, ó, transações. Deixa eu ver aqui, já caiu de hoje, não. Isso aqui foi ontem. É, ontem eu fiz um saquezinho, ó, de algumas, de algumas comissões que eu recebi, tá? Deixa eu ver aqui, ó, vamos ver aqui, vamos aqui em painel, pra gente dar uma olhada. Isso aqui aparece. Aqui, pessoal, ó, as comissões que eu já tenho, ó. As comissões, tá aqui, ó, Bitcão, tá delegada, né? Você delega a sua conta aí, e fica recebendo essas comissões. Ó, a recompensa tá zerada, porque ontem eu fiz aquele saque, ó. Fiz esse saque aqui ontem. Ó, já fiz vários saques aqui de comissões, né? Então, é isso, pessoal. É, eu queria esperar cair aqui, pra gente, pra vocês verem como, é, realmente vem, né, a, 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 a transferência. Mas demora um pouco, mas aí a questão de tempo logo, logo cai, tá? Vamos, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma atualizada aqui, ver se caiu. Deixa eu dar uma atualizada aqui na carteira. Não, ainda não. Então, galera, é isso aí. Um forte abraço a todos. Quem gostou do vídeo, dá o like aí. E tem vários vídeos aqui no canal. Se você quer comprar Ergo, também tem vídeo aí. Valeu, um forte abraço e tchau, tchau. Tchau! Tchau!